Estamos de volta com o programa da comunidade, preste atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Eu preciso confessar para vocês, eu adoro viajar. Quem não ama, né? A CVC tem mais de 700 destinos para você curtir o Brasil e o mundo. Serra Gaúcha, Buenos Aires, Londres, ah, um Natal em Nova York e muito mais. Tem roteiros para todos os gostos e a oferta da vez é Fortaleza. A capital do Ceará. Quer sair da rotina e fazer uma super viagem com todo conforto e segurança? Então preste atenção nessa oferta que a CVC separou para você. Olha só que barato. Quatro dias em Fortaleza com aéreo saindo de Manaus, traslados, hotel com café da manhã e passeio. Sabe quanto? A partir de 10 vezes de 128 reais. É isso aí. Só 10 vezes de 128 reais. Gostou? Então visite a nossa loja CVC, a loja que fica mais perto de você. Fale com um dos vendedores e aproveite essas e outras ofertas. São 10 lojas espalhadas em todo o Amazonas. CVC, sempre com você. Aí toda vez que eu falo de Fortaleza, eu me lembro de Cumbuco, né? Ivana Cimenta, uma pranchinha de bodyboard, né? E o insano, meu Deus. Que insanidade aquela que a gente cometeu. Só fez uma vez também, nunca mais. Olha, gente. 11 horas e 19 minutos. Quem pode ir para Fortaleza e aproveitar essa oferta da CVC é o pessoal que está sacando o segundo lote aí do FGTS. Começou na segunda-feira, teve muito atendimento no sábado, já antecipando esse segundo grupo que já pode ir lá e sacar o dinheiro das contas inativas. E a gente vai acompanhar você que tem do outro lado, porque só aqui no Amazonas, mais de 84 mil pessoas, nascidas nos meses de março, abril e maio, devem receber o benefício de imediato. Já pensou? Que bom, né? Tem muita gente já programando pagar conta, fazer uma viagem. Vamos acompanhar aqui na reportagem. 11h20, solta pra mim na tela. As agências bancárias abriram uma hora mais cedo para fazer os atendimentos do FGTS. Quem queria resolver outros tipos de serviços antes das nove, não conseguiu. Eles só estão atendendo o pessoal do FGTS. As outras operações, eles vão atender a partir de nove horas, aqui a meia hora. Eu acho que está fluindo bem, pelo menos que eu estou observando. O saque do FGTS para os aniversariantes dos meses de março, abril e maio começou no último sábado. Por isso, as 27 agências da Caixa Econômica em Manaus estão lotadas. Rapaz, só a fila que está demorando muito aí, que a fila está horrível dentro aí. Na verdade, eu ia no caixa, mas está lotada. Aí eu vou deixar para outra hora. Mas, apesar das grandes filas, o Endel conseguiu sacar o benefício. Bem, o período de tempo que está grande, por causa da fila que está enorme aqui, né? Mas a gente não pode fazer nada. Pelo menos deu para resolver. Com certeza, deu para resolver. Carlos é que teve problemas. O dinheiro do FGTS dele já deveria ter saído, mas até agora nada. Ele disse que tem cinco dias últimos. Isso aí, mas já é a quinta vez que eu venho aqui. Nesses casos, é importante que a pessoa vá até a agência com a documentação necessária. Tudo para agilizar o atendimento. Bom, primeiro que todas estejam documentadas, né? Para que elas tenham sempre em mãos o RG, o CPF, a carteira de trabalho, um comprovante de residência. E, principalmente, não esquecer da senha e o cartão do cidadão, porque isso facilita muito. A gente consulta diretamente na máquina, é muito rápido, o objetivo já faz o pagamento na hora. Se a pessoa tiver perdido o cartão para retirar o dinheiro, por exemplo, ela pode sacar até R$ 1.500,00 apenas com a senha da conta. Já acima desse valor, até R$ 3.000,00, é necessário o cartão junto com a senha. Esses saques podem ser feitos nos bancos e nas loterias. Mas, se o benefício for acima de R$ 3.000,00, ele só pode ser retirado nas agências bancárias. Os beneficiários de junho, julho e agosto, os saques começam dia 12 de maio. Para os nascidos em setembro, outubro e novembro, começa dia 16 de junho. E os aniversariantes de dezembro vão poder sacar o benefício a partir do dia 14 de julho. As pessoas do primeiro e segundo grupo têm até o dia 31 de julho para retirar o FGTS. Amanhã, as agências bancárias abrem 8 da manhã e fecham às 4 da tarde. Lembrando que quem tem poupança na Caixa Econômica, o dinheiro da conta inativa, se você chegou no período do saque, esse dinheiro automaticamente vai para a poupança. Cair na poupança da Caixa Econômica. Eu tenho alguns amigos que foram até a agência para fazer o saque. Quando chegaram lá para sacar direto da conta inativa, o rapaz do caixa informou, não, já está na conta poupança. E aí, na conta poupança, não dá para transferir, só dá para você sacar. Então, fica ligado também com relação a isso. Porque aí, se cair logo na poupança, você não tem a preocupação de ter que ir até a caixa, de ter que ir até a agência para poder fazer o saque da conta inativa. Por quê? Porque você só tem até o final de julho para poder fazer o saque de qualquer grupo, as pessoas nascidas em qualquer grupo. Passou desse prazo, bloqueia de novo a conta inativa. Ok? E aí, volta para aquela regra geral de saque só em caso de doença grave, para fazer a compra da casa própria, se você não tem nenhuma casa, está com dinheiro lá parado, para fazer a compra da casa própria e em caso de demissões sem justa causa. Então, tem que ficar alerta com relação a essa data, porque depois a conta vai voltar a ser bloqueada de novo, só podendo sacar nessas três condições. Quem tem poupança, vai lá de deixa, fica despreocupado, porque a Caixa Econômica está fazendo a transferência direto para a conta poupança. E aí, o dinheiro já é seu e não tem mais o prazo, não tem mais a regra de até 31 de julho. Caiu na conta poupança, já fica com você até enquanto você quiser. Se quiser entregar para a gente aqui do programa, também pode, porque a gente tem coisa para fazer. Compra logo lá o pacote da CDC, né? Vai logo lá comprar o pacote da CDC. Agora, olha, gente, pega esse dinheiro, um dinheiro inesperado, de repente está com uma conta. Se essa conta está tirando o teu sono, não tem coisa melhor do que pagar uma conta que está tirando o sono, né? Então, regulariza a vida, organiza a vida financeira, porque a conta deixa a gente sem dormir, né? Então, o dinheiro serve para isso, para nos trazer essa tranquilidade, para nos trazer essa paz. Olha só, gente, o Ministério Público do Estado discutiu em uma audiência pública. Você que está acompanhando o programa, os problemas do setor elétrico e os promotores não descartam a possibilidade de mover uma ação contra a Eletrobras se os problemas do fornecimento de energia continuarem. Como a gente tem visto, vários apagões, né? Além disso, a empresa vai ter que devolver 3 bilhões e meio de reais aos consumidores. Duvido. Mas vamos lá. 11h25, vamos acompanhar aqui na reportagem. Em conjunto, o Cidadão 6, no Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, é um dos locais da capital onde mais tem faltado energia. A gente fica sem energia, alimento estraga, né? Sem falar que a gente não dorme direito. Os comerciantes já tiveram prejuízos. Com os picos, aparelhos eletroeletrônicos acabaram queimados. Vem, né? Aí passa meia hora, aí volta. Aí fica assim o dia todinho. Foram dois apagões em 10 dias. E, além disso, alguns bairros passaram a registrar falhas no fornecimento de energia elétrica, pelo menos duas vezes por dia. As falhas acontecem tanto durante o dia quanto à noite. Esse foi um dos assuntos discutidos nessa audiência pública no Ministério Público Estadual. A promotoria do consumidor chamou a Eletrobras para conversar. No mínimo, a população do consumidor tem direito de saber o que realmente está havendo. E a gente já, tipo, buscou informações junto à ANEL e também junto à empresa para levantar essa situação que é preocupante. E não descarta mover uma ação coletiva contra a concessionária se os problemas continuarem. Acho que também as medidas administrativas são importantes. Não só as judiciais, mas também as administrativas. Mas já há realmente um pensamento no sentido de uma ação coletiva referente à questão dos apagões. As causas dos apagões ainda são investigadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A Eletrobras preferiu não gravar entrevista, mas explicou durante a audiência como funciona o setor. Houve uma abertura da linha entre origem inais silves, uma escala atmosférica e essa linha abriu, não relicou. Outro assunto discutido foi a cobrança indevida de 3 bilhões e meio de reais que, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Eletrobras cobrou dos consumidores entre julho de 2009 e junho do ano passado. O dinheiro terá de ser devolvido. A gente está aqui justamente para atender o apelo da população, que é justamente verificar quais são as justificativas, como isso foi feito e como vai ser feita essa devolução. A devolução tem que acontecer? Sim. Se foi cobrada indevidamente, o consumidor tem direito ao ressarcimento, sim. O repasse indevido para a empresa está atrelado à conta de consumo de combustíveis, um encargo que é cobrado na conta de luz de todos os consumidores para subsidiar itens como a compra de combustível que abastece as usinas termoelétricas. A proposta é que os consumidores sejam ressarcidos aos poucos. Eu espero que sejam realmente ressarcidos, porque quando a gente fala de concessionária de serviço, a gente vê uma série de exceções que são abertas para as concessionárias de serviço. Por exemplo, o concessionário de serviço público de transporte coletivo. Não paga IPVA, tem ônibus sendo apreendido, lá no Porto da Serraza, e eles são liberados de pagar o IPVA porque o próprio diretor do Detran, o diretor-presidente do Detran, já disse que não vai cobrar porque vai fechar a empresa. Mas aí, quando é uma pessoa física e vai falir porque tem que pagar o imposto, ninguém pensa nisso. Aí, veio uma vez aí, a gente ouviu falar na notícia nacional que as empresas de telefonia celular, telefonia móvel e telefonia fixa conseguiram ficar com uma série de patrimônio público, incorporaram esse patrimônio no patrimônio deles pessoal, da empresa, né? Eu estou falando de pessoa jurídica porque foi doado para eles. Mas quando é uma pessoa jurídica privada que tem aí um imposto ou quer um benefício, não tem benefício nenhum. E agora a empresa Eletrobras, Amazonas Energia, né? Vai ter que devolver esse dinheiro todo para a população. Eu quero ver se vai devolver mesmo ou se a população vai ter que amargar esse prejuízo porque senão a empresa vai ficar complicada de fornecer o serviço. É impressionante como essas concessionárias têm uma série de benesses, uma série de benefícios, uma série de privilégios. E aí quando a gente fala da pessoa jurídica privada que está com a empresa aberta tentando gerar emprego, uma série de impostos cobrando, implacavelmente, implacavelmente, os impostos federais, municipais e estaduais são cobrados implacavelmente. Mas as concessionárias de serviço público, não. Elas podem ter aí um perdão das dívidas, elas podem ter aí uma incorporação do patrimônio público no patrimônio deles pessoal, né? Pode arrendar aí esses patrimônios. Mas não, a pessoa física e a pessoa jurídica de direito privado têm um sofrimento, é tratado com todo o rigor da lei. Agora, as concessionárias têm uma série de benefícios. Isso é injusto, é injusto. Isso é uma injustiça com a pessoa jurídica de direito privado e é uma injustiça com a pessoa física. Aquele que está aferindo vantagem prestando serviço público porque é vantajoso, porque senão ninguém estava lá prestando. Qual é a pessoa que vai ficar com uma empresa aberta dando prejuízo? Ninguém. Primeira coisa que faz pede logo a falência, fecha a empresa, despede todo mundo, mas a concessionária de serviço público pode ficar lá aferindo vantagem e detrimento do usuário e detrimento do privado. Pronto, falei. Queria falar, não falei. 11h30, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá que eu tenho dica pra você. Vem cá, vem. Vem cá comigo. Gente, preste atenção. Pra acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, a sensação de peso, inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos causados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada. E como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doiam muito. E eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando creme. E logo na primeira semana, comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje, eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas, graças a varicel. Viu só? Varicel acaba com as dores. E pra ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija Varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí, né? Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 31 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. No próximo bloco tem ronda policial do programa. E a gente vai trazer pra você o destaque. O ladrão morre lá no Planalto depois de assaltar uma senhora na manhã de hoje. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você já já. Sai daí não. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto